Fala aí pessoal, nós vamos agora fazer esse fechamento aqui, vamos fechar aqui por dentro para que a gente possa então poder finalizar o nosso balcão curto, então o que nós fizemos aqui? Fatiamos aqui essa placa de 10 em 10, vamos encostar nela aqui agora, ela vai ser plaqueada aqui, aqui na ponta pessoal tem um rodapé grosso, então a gente cortando ali para poder encostar aqui bem, a gente vai parafusar, depois que terminar de plaquear a gente vai cortar o excesso e vai fazer o restante, tá bom? Quando eu terminar de plaquear, mesma coisa eu vou cortar outro, esse pedaço olha só, esse pedaço que vai sair daqui, ele já vai para aqui em cima, vai sobrar daqui, vai sobrar aqui, daqui para cima vai sobrar, o que sobrar daqui eu já vou colocar ele aqui em cima já, já vou aproveitar aqui para cima, tá ok? Ok? Então fechamos aqui, vamos por aqui, Daniel, mostro para o pessoal, eu botei esse pote de café, aquela cafeteira ali só para dar uma ideia para vocês, como é que ficaria, tá ok? Então tá aí, falta agora da fita, da massa, tá? Da fita da massa e aqui a gente falta terminar aqui, vou criar um detalhe aqui, né, ainda, vou criar um detalhe aqui em volta aqui, tá ok? Para a gente poder então começar a pintura do nosso balcão.